Galera Não 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 Ah Vou lá buscar esse cara Ah tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Pelo menos dois Matei o Eduardo na palavra Vambora Um dois Um dois Vai 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 Rapaz A gente fez o meu bastão Rapaz Olha isso Vai tomar no cu Ai Caralho Deu um B2 Deu um B2 Deu um B3 Deu um B3 Deu um B3 Pordre Pou Cadê Ele Te enviou A Abaixado Ele Conseguiu Forra Vou É o que eu quero, não sei de onde Falta um, falta um Caralho Ele roubei atrás Tá com a inspeção do cara aqui Olha, tem ele Ah, o cara me tacou De trás? É Tomar no cu? Matou meu amigo Tira de trás dele Tomou muito Sniper americano Vai matar o anarquia não Vai matar o anarquia não O cara te mirando ai anarquia Vai matar anarquia não Vai Aqui em cima, Pernil Quem é isso mano? Ai tá Derrubado Pernil matou uma porrada Prazer Fren!! Fren! 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 Obrigado.